José Val, o IBGE divulgou o balanço do comércio varejista no país no mês de maio e ele registrou sobre abril uma queda de 0,1% que chega a ser até surpreendente porque o dia das mães deste ano foi muito melhor do que do ano passado inclusive tem alguns segmentos específicos mais favorecidos sobre isso hoje houve um avanço muito importante por exemplo das vendas de eletrodomésticos na comparação com o ano passado também de vestuário, de calçados então se imaginava uma performance melhor tanto que na média maio contra maio do ano passado houve um avanço de 2,4% mas os demais dados ainda estão negativos na comparação o acumulado do ano menos 0,8% em 12 meses menos 3,6% também foi registrado uma recuperação isolada dos setores que entram no varejo ampliado e automóveis e peças e também material de construção só que em maio sobre abril eles tiveram uma queda de 0,7% o mês de maio terá de ser observado principalmente depois com a continuidade do mês de junho porque o comércio de modo geral vinha muito bem na primeira quinzena teve o dia das mães agora depois da delação de Joesley Batista envolvendo o presidente Temer alguns segmentos já registraram uma certa parada especialmente veículos que teve esse impacto consumidor mais cauteloso então os dados de junho é que vão confirmar se houve um impacto maior da crise política ou não agora em princípio o comércio vem numa recuperação importante em relação ao ano passado ele não consegue no acumulado ainda ter dados positivos porque o começo de ano foi fraco agora é esperar que haja continuidade até pela redução dos juros e pela inflação mais baixa que são dois fatores que favorecem bastante o consumo antigamente maio entrava na economia como o mês das noivas é, mas dia das mães, para o comércio a data mais importante uma das datas mais importantes é o dia das mães junto com o Natal os filhos é que melhorar, se for as mães mas para o comércio tem isso, por exemplo